Eu e mais dois parceiro, nós tava dando jet Ai abusa R1 e eu tava com a hornete Só na tranquilidade, andando de terceira Mas não dá pra andar, sem bandida na traseira Descendo a ladeira, em sentido a quebrar A bandida na calçada, eu passei a fã na placa Tô na quarenta e seis, fazendo várias manobras Toda vez que eu passava eu ouvi o gritinho Aí eu estacionei, elas veio sem segredo Convidei ela pro jet, ela disse que tinha medo Eu disse calma aí novinha, prometi devagar Dá pra primeira acelerada, você vai se apaixonar Sobe logo, sobe logo De hornete R1, de fire blade ou ai abusa Sobe logo, sobe logo Então deixa de frescura e montar na minha garupa Eu e mais dois parceiro, nós tava dando jet Ai abusa R1 e eu tava com a hornete Só na tranquilidade, andando de terceira Mas não dá pra andar, sem bandida na traseira Descendo a ladeira, em sentido a quebrar As bandida na calçada, eu passei a fã na placa Boné quarenta e seis, fazendo várias manobras Toda vez que eu passava eu ouvi o gritinho Aí eu estacionei, elas veio sem segredo Convidei ela pro jet, ela disse que tinha medo Eu disse calma aí novinha, prometi devagar Na primeira acelerada, você vai se apaixonar Sobe logo, sobe logo De hornete R1, de fire blade ou ai abusa Sobe logo, sobe logo Então deixa de frescura e montar na minha garupa Eu tomei chateado, que o DJ menor, tá famoso pra caralho Eu e mais dois parceiro, nós tava dando jet Eu e mais dois parceiro, nós tava dando jet Ai abusa R1 e eu tava com a hornete Só na tranquilidade, andando de terceira Mas não dá pra andar, sem bandida na traseira Descendo a ladeira, em sentido a quebrar A bandida na calçada, eu passei a fã na placa Boné quarenta e seis, fazendo várias manobras Toda vez que eu passava eu ouvi o gritinho Aí eu e mais dois parceiro